É o item de número 3, relativo ao reajuste tarifário anual de 2018 da Companhia Energética do Baranhão, SEMAR, a vigorar a partir de 28 de agosto deste ano. Diretor-relator, Rodrigo Limpe. A SEMAR é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 2,46 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento da ordem de 3,06 bilhões de reais. Em 28 de agosto de 2017, foi publicado o resultado da quarta revisão tarifária periódica da SEMAR, conforme resolução homologatória 2289-2017, onde as tarifas foram, em média, reajustadas em 12,88%, representando o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora. Em 16 de julho de 2018, fui designado, mediante sorteio, relator do reajuste tarifário anual de 2018 da SEMAR. Em 15 de agosto, a SGT, por meio da nota técnica 158-2018, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2018. Em 15 de agosto, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da SEMAR as planilhas finais de cálculo do RTA de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015. A Procuradoria já se manifestou. O reajuste tarifário anual da SEMAR conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 16,84%, sendo 17,86% em média para os consumidores de alta tensão e 16,77% para os consumidores de baixa tensão. O efeito médio de 16,94% decorre do reajuste dos itens de custos de parcela A e B, contribuindo para o efeito médio em 10,26%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, levando a um aumento de 10,53% no atual reajuste, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma variação de menos 3,85%. O gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio, conforme já destacado, e a tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Como se observa na tabela acima, os custos da parcela A representam 58,44% dos custos da concessionária, correspondendo a 7,32 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário, sendo destacado a seguir os itens mais representativos. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 2,27%. Destaca-se o aumento do orçamento da CDE a uso, que contribuiu para um efeito médio de 0,65%, já considerando a utilização dos valores previstos na audiência pública 37 de 2018. Ressalta-se também a variação em 103,87% na cobertura dos encargos de energia de reserva e encargos de serviço de sistema. Ocorre que na revisão tarifária de 2017 foi contemplado pouco mais de 30% do valor previsto desses encargos, sendo neste reajuste de 2018 considerada a cobertura remanescente, levando a um efeito médio de 0,83%. Por sua vez, houve uma variação negativa com os custos de transmissão em menos 6,7%, em comparação com os valores referentes ao processo anterior, em função dos valores homologados da TUS Rede Básica e TUS Fronteira para o ciclo 2018-2019, correspondendo a um efeito médio de menos 0,46%. Já o custo de compra de energia sofreu uma variação de 13,29%, representando um aumento tarifário de 5,5%, contribuíram de forma mais expressiva o aumento do custo unitário de energia proveniente das cotas da Lei nº 12.783, correspondendo a 4,26%, conforme se observa no gráfico 2. No que se refere aos custos da parcela B, estes representam 41,56% dos custos da concessionária. Seu incremento impactou em 2,94% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores, decorrente notadamente da variação do IGPM de 8,24%, subtraído do fator X, de 1,37%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T, definidos na última revisão tarifária, em 1,53% e 0,34%, respectivamente. Já o valor do componente Q foi de menos 0,5%, calculado conforme definido no PRORET. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, 100% e contributos, explicitando a proporção da fatura de custos de energia, que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, de transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais e dos tributos. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA em processamento, energia, com efeito positivo de 10,12%, cujo impacto decorre em especial da energia proveniente dos contratos de cota de garantia física e de usinas repactuadas, cujo risco hidrológico não foi integralmente coberto pelas bandeiras tarifárias. Ressalta-se que, conforme explicitado no voto que aprovou a revisão tarifária de 2017 da concessionária, não houve a consideração de componente financeiro de previsão de risco hidrológico. Portanto, neste processo tarifário, não há reversão, mas tão somente a previsão para este próximo período tarifário do referido componente. Ademais, é importante destacar que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repassos das contas bandeiras contribuiu para que a tarifa da CEMAR não sofresse aumento adicional médio de 4,41% neste processo tarifário. A tabela 3 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros, que resultam em um total de 10,53%. O principal fator foi a CVA em processamento de energia, conforme já destacado, principalmente pelos pontos que foram, inclusive, destacados pelo diretor-geral no voto anterior, que é o efeito do risco hidrológico, tanto dos contratos de cotas de garantia física como daqueles que tiveram o risco hidrológico repactuado no ACR. Um outro ponto que merece destaque, conforme nota da SGT, é a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos, de 56,56%, e as variações do IGPM e IPCA, 72,17% e 70,17% no mesmo período, respectivamente. Esse é um dos casos em que a tarifa da distribuidora de energia é inferior, tanto ao IGPM quanto ao IPCA. Por fim, quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela CCE, a CEMAR, em relação às competências entre agosto de 2018 e julho de 2019, é de R$ 9.987.561,89. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.003146, de 2018, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuto anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEMAR, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,94%, sendo 17,86% para os consumidores em alta tensão e 16,77% em média para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, a TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da CEMAR. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como DITS de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva. E homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a CEMAR, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, só me permita corrigir uma indelicadeza. Primeiro, agradecer as palavras de Rodrigo, quando da sua fala no item anterior, e dizer que a gente começa um novo colegiado, estamos estimulados, motivados e vamos atuar para manter o ambiente do setor elétrico saudável para os investimentos. A gente vai estimular a eficiência, manter o ambiente competitivo e sustentável, atuar com regras claras, com regras estáveis. A gente quer transmitir segurança ao mercado, estabelecer um clima de confiança entre os players que atuam no nosso mercado e manter propício e atrativo o ambiente de negócio. Todos os diretores estão imbuídos com esse propósito. E também dizer que o nosso novo diretor, Efraim, ele está entrando em exercício a partir da próxima reunião, está aproveitando essa semana para organizar seu gabinete, sua chegada na casa e, a partir da próxima terça-feira, ele está em exercício, comprando o colegiado aqui com a gente. O processo da semana... Senhor, geral, só mais um, aproveitar também esse momento de fala, já externamos aqui internamente na casa em vários momentos da felicidade e a satisfação que temos com a condução da agência pelos próximos quatro anos por você. Temos uma grande confiança no trabalho que vai ser desenvolvido, pelo seu grande conhecimento da agência como um todo, do setor ao longo desses oito anos de mandato. E o que nós temos aqui é a oportunidade de reafirmar o nosso compromisso com o país, de termos um setor elétrico saudável, como temos. O momento do país nos últimos anos mostra isso, é um dos setores que mais recebeu investimentos e é esse clima de confiança e otimismo que queremos pautar o setor nos próximos quatro anos. Então, realmente, saudar a vossa senhoria pelo cargo de diretor-geral, saudar também o colega Efraim, que já está chegando, já teve a oportunidade de conversar conosco e que, de fato, temos boas perspectivas para os próximos quatro anos. Então, boa sorte na condução da agência como diretor-geral e a questão de boa sorte ela vai a todos nós também, então, estamos nessa mesma caminhada. Agradeço, doutor Sandoval, as suas gentis palavras e digo que a missão do diretor-geral não é solitária. Como está bem expresso na lei que cria a ANEL, a 9.427, a ANEL será gerida por um diretor-geral e por quatro diretores em regime de colegiado. Então, nós buscaremos essa coesão na diretoria e terei o grande desafio, e me policiarei diariamente para ser o interlocutor da visão do colegiado e não de minhas próprias ideias. Então, eu sou o porta-voz do colegiado, do que se depura do colegiado e estamos aqui com essa pretensão, esse objetivo que os próximos quatro anos a gente possa atuar de maneira colegiada, como prevê a lei e de maneira coesa para o bem da agência e para o bem do setor elétrico. Bom, sobre o processo aqui que está na pauta, é o processo da SEMAR, um reajuste de 16,94%. Como o doutor Rodrigo relatou já falou, os encargos setoriais, eu estou no gráfico 1, com aumento de 2,27%, e aqui vale aquela observação que fiz no caso da Electro, está entrando a última parcela do empréstimo de CDF feito no ano de 2013, a partir do próximo processo tarifário de 2019, essa parcela não entra mais, então nós vamos ter uma expectativa de um encargo setorial menor. O custo de aquisição de energia de R$ 5,50, aqui só não vale aquela observação do dólar, mas a gente observa que, pelo fato de ela não receber energia de Itaipu, mas o fato de ter energia de cotas e as cotas passarem a contar com a parcela de melhorias, contribuiu para o aumento da aquisição de energia. Temos os financeiros, os financeiros altamente impactados pelo risco hidrológico, e o risco hidrológico, ele entra em três componentes. Nós temos três componentes que afetam o risco hidrológico. É a questão das cotas, a empresa recebe cotas, a questão da parcela de Itaipu, que o risco hidrológico vem para o consumidor, e a parcela também daquelas usinas de geração que repactuaram o risco, e o consumidor assume. Então, isso que está influenciando os financeiros positivamente, num valor dessa magnitude. Agora, acho que vale a análise do gráfico 5, peço que projete na tela, onde a gente compara, nos últimos 10 anos, a tarifa B1 residencial subiu 56,56%, enquanto o IGPM 72,17%. Então, aqui, eu observei aqui uma falha aqui no gráfico, mas nós já temos aqui a informação correta. É só o gráfico que está falho, né? O índice do item está correto, o gráfico que faltou a correção. Certo. Mas os índices estão corretos. Agora, o gráfico, a tarifa do B1 está subindo de 560 para 656. Mesmo com essa evolução, nesse caso da SEMAR, a gente está naquele rol que, nos últimos 10 anos, o aumento tarifário está abaixo dos indicadores inflacionários, tanto do IGPM quanto do IPCA. Já vamos providenciar a correção do gráfico no voto. Perfeito. É só o gráfico, né? Os índices percentuais estão corretos. Então, em votação. Acompanhe o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SEMAR nos termos do dispositivo proclamado pelo relator. Próximo item.